Hummm, hummm, hummm Hoje estou tão triste, sem saber o que fazer Infelizmente tive que brigar com você Mas a culpa foi sua, me deixou sem atenção E ainda afastou meus amigos do coração Celular, volta pra mim, meu amigo, meu amor Celular, volta pra mim, sem você sinto tanta dor Você me ensinou a cantar, a sorrir sem parar Você tira o meu tédio e me faz sonhar Celular, volta pra mim, meu amigo, meu amor Celular, volta pra mim, sem você tudo é só dor Agora estou arrepentida, quero tudo resolver Celular, volta pra minha vida, o que posso fazer Sem você para me orientar Celular, volta pra mim, meu amigo, meu amor Celular, volta pra mim, sem você sinto tanta dor Você me ensinou a cantar, a sorrir sem parar Você tira o meu tédio e me faz sonhar Celular, volta pra mim, meu amigo, meu amor Celular, volta pra mim, sem você tudo é só dor Agora estou arrepentida, quero tudo resolver Celular, volta pra minha vida, o que posso fazer Sem você para me orientar O que posso fazer Sem você para me orientar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima